Um adolescente foi apreendido pela polícia militar. Ele estava com um carro tomado de assalto na Zona Norte de Londrina. O veículo foi tomado de assalto na terça-feira, às duas e meia da tarde, no Santa Mônica. Ao fechar o portão da garagem, a dona do FIT foi surpreendida por dois elementos armados que levaram o carro e os pertences da vítima. A polícia encontrou o veículo na Zona Norte da cidade, no conjunto Parigô de Souza. Um menor foi apreendido e encaminhado à central de flagrantes. O veículo estava batido na lateral, com a roda traseira direita torta e o para-choque dianteiro esquerdo também danificado. O FIT também foi levado ao quarto distrito policial para a retirada do seu proprietário. É, esse moleque fez loucura na Zona Norte da cidade de Londrina, né?